Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o vestibular da EASA 2020, aqui é a Escola do Ságio das Armas. Vamos resolver a prova de Matemática e estamos na questão 10, que diz o seguinte. É um círculo ABC, escreve-se um quadrado de área de 3 metros quadrados. Sabe-se que o lado MN está contido em AC. Então, aqui é A, C, né? Então, aqui vai ser M, aqui vai ser N, aqui completo o triângulo ABC, então MN, O, normalmente você vai girando, né? E P. Deixa eu dar uma melhorada nessa letra O aqui, porque eu ia botar o P do outro lado, né? Então, OP. Sabe-se que o lado MN está um ponto P que pertence a B e o ponto O que pertence a BC, conforme eu fiz aqui. Nessas condições, a área do triângulo ABC mede. Gente, eu vou ter que saber a área desse triângulo aí, né? Então, eu vejo, antes de sair fazendo, a gente saber qual é a relação entre a altura e o lado do triângulo, que pode sair por Pitágoras, ou se você sabe trigonometria o suficiente, saber quanto é que é o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vai ser H dividido por L, fazendo com que a altura do triângulo seja L raiz de 3 sobre 2. Com isso, a área do triângulo é a base L que multiplica a altura L raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Você pode chegar a esse mesmo valor aqui pensando em uma corruptela da lei dos senos, né? Então, a área do triângulo é um lado e o outro multiplicado pelo seno do ângulo entre eles dividido por 2. Então, fica a área é L, os dois L são iguais, L vezes L, L. Como o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, dividido por 2 de novo, vai ser raiz de 3 dividido por 4. Então, tanto faz você raciocinar assim ou assado, você pode chegar ao mesmo cálculo da área do triângulo. Então, basta eu saber um dos lados para poder matar a questão. Por questão de simetria, esse ângulo aqui vai ser de 30 graus, porque é como se eu tivesse pego esse triângulo equilátero, dividido ele e colocar do outro lado para cá. Como a área desse cara aqui é de 3 metros quadrados, eu posso descobrir quanto é que é o lado do quadrado. Então, o lado do quadrado ao quadrado vai ser igual a 3. Então, o lado do quadrado vai ser igual a raiz de 3. Então, essa medida aqui, mn, é a raiz de 3. E essa medida aqui, que é como se fosse a altura do quadrado, também vai ser a raiz de 3. Deixou apagar aqui o que tem a ver com o quadrado, porque, para não confundir o L do quadrado com o L do triângulo, combinado? Então, essa medida daqui, nc, e a medida am, por questão de simetria, são iguais, eu vou chamar de x. Em relação a esse triângulo daqui, cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, raiz de 3, vai ser tangente de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 3. Dessa forma, x vai ser igual a 3 dividido por 3, x vai ser igual a 1, fazendo com que o lado do triângulo seja 1 mais 1, 2, mais raiz de 3. Então, a área do triângulo equilátero vai ser o lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Se eu usei parênteses, parênteses, eu tenho que usar colchete. Tudo isso dividido por 4. Vamos desenvolver essa criança daqui. Deixa eu dar uma mudada na cor também. Vou usar, sei lá, o preto mesmo. O que a gente vai ter aqui? Desenvolvendo aqui. 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes 3 ao quadrado. Vou usar bastante produto notável. A mais B ao quadrado é o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 2 vezes 2, vezes 3, mais raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso multiplicado por raiz de 3, dividido por 4. Então, 4 e 3, 7, mais 4 raiz de 3. Dividido por 4, multiplicado pela raiz de 3. Finalmente, aplicando aqui a distributiva, o que a gente vai ter? 7 vezes raiz de 3. Não tem muito o que dizer de diferente, é isso aí mesmo. 4 vezes a raiz de 3, vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, é 3 vezes 4, 12. Tudo isso dividido por 4. Chegamos ao resultado final. É isso. A questão é já mais quentinha, não é uma questão molengo-tengo, não. Tem que queimar a mufa para fazer ela. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.